A gente está rindo, as pessoas estão assistindo, exatamente, aqui é uma coisa, não é profissional, digamos assim, embora o trabalho que vamos realizar, que estamos realizando, seja profissional, que deve ser também, mas é que vai muito além do profissional, que aqui tem um carinho, tem uma amizade muito grande, tem um amor sincero, de mim para com o Giovanni, dele para comigo eu não sei, mas eu acredito. O senhor sabe que muita gente começou a me escrever perguntando, porque a gente colocou lá no Instagram, no story, nossa, que bacana, bispo Gerson, como é que você conheceu o bispo Gerson? Porque tantos tecladistas, tantos bispos, tantos pastores, tantos obreiros, e a gente sabe que Deus não une pessoas, Deus une propósito. Então, o fato da gente estar juntos, como o senhor falou, é algo bem, muito antigo, e eu tinha, quando eu conheci, quando eu assisti o senhor pela televisão, o senhor, eu tinha uns 15 anos de idade, então eu já comecei a assistir o senhor na televisão cantando, num programa, e um tecladista tocando, né, o rapaz, o camarada tocava muito bem, maestro, mas eu, começando no meu tecladinho lá, no meu tecladinho, é, da Eric, tecladinho, começando naquele meu tecladinho, pensando, nossa, para eu chegar a tocar para o pastor Gerson, eu tenho que treinar muito, tenho que treinar muito, e tocava lá na minha igrejinha, na igrejinha tão pequenininha, e com aquele tecladinho que na época era muito ruim, já era ruim, mas eu olhei para ele como se fosse uma coisa boa, né, e dediquei a minha vida nele, até que um dia o senhor foi lá visitar essa igreja, o senhor foi visitar, quando eu vi o senhor lá na porta, vi o bispo Gerson lá na porta, entrando, eu já gelei, falei, meu Deus do céu, o homem chegou aqui na igreja, eu lá com o tecladinho, o senhor passou direto, e com cinco minutos foi embora, e à noite aquele pastor, no outro dia aquele pastor chegou para mim e falou assim, Giovanni, é o seguinte, o pastor Gerson Cardoso passou aqui, te viu tocando, e quer que você vá tocar para ele lá na sede, uma igrejinha também pequena em Santa Mara, que o senhor cuidou, vai lá na sede, ele quer que você toque lá para ele, eu falei, não, não, não vou não, Deus me livre, ele canta muito bem, quem acompanha ele toca muito bem, eu, Marcos, eu estou começando, como é que eu vou tocar para ele? Rapaz, vai, vai, e eu lembro o primeiro dia que eu toquei para o senhor, uma terça-noite, foi uma terça-noite, em um teclado bacana, era bom, mas o coração estava disparado, de medo, muito medo, e ali o senhor cantou, me lembro a música que o senhor cantou, perante a Jesus Cristo, sabe que música o senhor cantou? Eu te agradeço por esta chance, essa música é muito bonita, mas logo, acho que com um mês, o senhor já foi transferido, e eu fiquei sozinho lá, e aí foi outro bispo cuidar da igreja, aí ele não teve muita paciência comigo não, o senhor teve paciência, ele não teve não, eu lembro que eu tocava, ele via e desligava o teclado, tentava o botão e desligava, mas eu tomei gosto, né, com a música, mas ali o senhor acreditou em mim, tanto que o senhor depois foi para a sede do país, fazer um grupo de jovem, e o senhor falou, Giovanni, eu quero você comigo lá, então quer dizer, para mim, já tocar em uma igreja de 2.500 pessoas, para mim era muita coisa, porque eu só tocava em dó maior, então para quem é músico, tem o transpose lá, o botão transpose, tem o botão transpose, então eu tocava só no transpose, então eu só queria saber o seguinte, será que o piano do Braz tem transpose? Mas tinha, mas eu lembro que também lá o senhor, eu demorava sempre de pegar tom, o iniciante, quantas vezes o senhor parava a música, se pudesse, parava a música, amém, amém, vamos esperar ele pegar o tom primeiro da mão, vamos esperar ele pegar, eu gosto dele, eu amo a vida dele, mas vamos esperar ele pegar a música, mas o senhor nunca me jogou no lixo, nunca falou, não, não, chega, eu preciso de outro, porque esse aí não tem jeito, então o senhor acreditou em mim naquele dia, e eu tenho certeza que Deus precisa usar, Deus fala no coração de muitas pessoas, mas tem aquelas que ouve, e não quer dar ouvido, então eu acredito que naquele dia, o senhor deu, acredito mesmo, 100%, apesar que o resultado daquilo, foi isso que nós estamos vivendo hoje, gravando um clipe de uma música, tão bonita, que para mim é uma honra, não é a honra e prazer, mas é um amor incomparável, e a gente foi para tantos lugares, o senhor seguiu um rumo, eu segui outro rumo, mas a gente nunca esqueceu, o espírito de gratidão, e eu não aguento, porque eu dou graças a Deus, pelo espírito de gratidão, eu sou grato ao senhor, naquele dia que o senhor entrou naquela igrejinha, e olhou um menino, eu era cabinuto, não sei se careca o senhor ia me aceitar, mas aquele dia o senhor me deu uma chance, deixa eu dar uma chance para ele, tocando lá para mim, e aquele dia foi um chamado de Deus, e eu aceitei e fui, então Deus nos presenteou, não é propósito de Deus mesmo, penso numa pessoa, ele já contou como é que eu o descobri, entre aspas, algo de Deus, mas penso numa pessoa que, além de talentosa, é humilde, Giovanni é humilde, uma pessoa, sim, que eu posso afirmar, tem a humildade como sendo, uma característica assim, relevante nele, é a humildade de Deus, porque ele sempre esteve pronto, para ouvir, ele contou algumas vezes, sem questão de não pegar o tom, eu sempre, eu reconheço, eu sempre fui meio chatinho mesmo, com essas coisas, Giovanni já sabia, quando eu dava aquele olhar mesmo, lembra do olhar, Giovanni? O olhar e esse para mim, o microfone, esse, quando o senhor fazia, eu olhava de lado, meu Deus do céu, o negócio está pegando já, mas assim, então a pessoa humilde, e quem, por isso que ele se tornou, a pessoa talentosa que é, porque sempre teve a humildade, para ouvir, e aceitar, tudo é no tempo dele, não é no tempo nosso, esse tempo que a gente não gravou, eu tenho certeza, que Deus permitiu, que a gente cuidasse, de outras coisas, muita gente me escreveu, falando, meu Deus, não acredito, não estou ansioso, de ver essa gravação, você e o bispo Gerson, né? E as pessoas testemunhando ali, de música, a gente gravava junto, a gente cantava junto, exatamente, então muita gente, então vai ser um presente para eles, um presente para eles, eu tenho certeza, muita gente ora por nós, e, como disse a esposa do senhor, muita gente também escreveu, nossa, o bispo Gerson, não acredito, que ele está voltando com as músicas, ele não podia parar, a gente ama, a gente gosta, e eu até falei para o Gerson, hoje, falei, Gerson, você vê como que é as coisas, né? A gente, quando a música é algo de Deus, e que sai de alguém que é de Deus, que serve a Deus, que é um verdadeiro adorador, ela não se acaba, você vê, tantos anos, eu e o bispo Gerson, não gravou, mas muitas pessoas falam, eu ainda, eu só ouço tal música, daquele passado, hoje, quando eu estou aflito, quando eu estou nesse estado, quando eu estou triste, eu ouço muito o bispo Gerson, nossa, muita gente escreveu no meu Facebook, no Instagram, nossa, o bispo Gerson, gente, eu ouço ele muito, muito, as músicas dele, as músicas são tão antigas, mas marcaram a minha vida. Você está falando uma coisa, olha que interessante isso, se existe um ministério, que ele nunca vai ter fim, que até no céu vai ter, é o de adoração, é o de louvor, você vê que coisa, a força que tem louvor, exatamente, um dos únicos ministérios, que lá no céu vai continuar, que é o ministério de louvor, de adoração, de todos louvarem a Deus, adorarem a Deus, tem muita gente que, ela não guarda, uma pregação, de anos, mas ela não esquece uma música, uma música, ela não esquece um louvor, que ela ouviu, eu tirei por mim, o pastor que eu me converti, há anos atrás, eu não lembro, bem dizer, de uma mensagem, que ele tenha dado, se vê a música, caminhada, foi a música que marcou a minha vida, aquela música que eu ouvi, andando só, pisando pó, poxa, eu lembro até hoje, uma vez até pediu o pastor, o pastor estava indo pó, eu falei, pastor, o senhor canta aquela música, aí eu falei, o senhor é nada, o senhor é o cantão, se Deus fala, eu canto, eu falei, amém, então assim, marcou, louvor tem uma força, é verdade, como eu acabei de falar, eu não lembro, nenhuma mensagem do senhor, em Santo Amaro, naquela igrejinha pequenininha, mas a música eu lembro, o senhor cantou aquela música, eu te agradeço, eu não esqueço aquilo, pois é, eu não esqueço isso, então o louvor é muito forte, o louvor é muito forte, e isso é muito gostoso, a gente só tem a agradecer a Deus, por esse dom que ele nos emprestou, de poder cantar, de poder oferecer a Deus, também a nossa adoração, em forma de canção, que a adoração não é só a música, quando o senhor prega, o senhor adora, quando eu oferto, a Deus na igreja, para que a igreja ganhe almas, eu estou adorando a Deus, quando eu bato palma na igreja, quando eu canto, tudo é uma oferta para Deus, e uma forma de adoração, então a gente só tem a agradecer a Deus, por isso, não é mesmo? Amém, então nós estamos, regravando, canções, gravando uma canção inédita, a princípio, juntos, uma inédita, mas pode ter certeza, que outras irão acontecer, tanto inéditas, como regravações também, que as pessoas perdem, mas algo de Deus, para alcançar, vidas, e resgatar, pessoas também, que eu tenho certeza, que isso vai acontecer, com certeza, talvez ela nunca viu, o senhor nunca me viu, mas que essa canção, venha entrar no coração dela, essas canções, venha entrar no mais profundo, e salvar pessoas. Amém. Amém.